Pesadão é o Manutel, tá ligado? Descanso, descanso, descanso No nosso alho da Volvo os pés que antes só calçavam o chão Quem era motivo de deboche hoje é o assunto da banca do chão A milhão passei de foguetão e o coral das vadias me pedindo volta Olha o bref postava de a pé e naquela zero bota atrás de bota Já dizia que o mundo dá voltas e nessas aí vacilão ficou tonto Invejoso geral tá ligado sempre desejando regresso pros outros Tô pra fluir, sigo sorrindo progresso, fluir consigo num sapato No deserto que eu vi quem é quem é por lá, até o rei dos reis foi tentado No deserto que eu vi quem é quem é por lá, até o rei dos reis foi tentado Só pra decorar E pra quem na antiga não viu, hoje tá até fácil julgar No sufoco é que vários sumiu E hoje tá querendo encostar E as vadias aqui na antiga riu Na fissura agora que é pá Meu triunfo é saber que após passar sede os nossos tá tendo água pra tomar Meu triunfo é saber que após passar sede os nossos tá tendo água pra tomar Meu triunfo é saber que após passar sede os nossos tá tendo água pra tomar Pesadão é o Manutel, tá ligado Nosso alho da Volvo os pés que antes só calçavam o chão Quem era motivo de deboche hoje é o assunto da banca do jão A milha é um passeio de foguetão e o coral das vadias me pedindo volta Olha o bref postava de a pé e naquela zero a volta atrás de bota Já dizia que o mundo dá voltas e nessas aí vacilão ficou tonto Invejoso geral tá ligado sempre desejando regresso pros outros Sou tratado e sigo sorrindo progresso Fluindo, sigo no sapato No deserto que eu vi que é quem por lá até o rei dos reis foi tentado No deserto que eu vi que é quem por lá até o rei dos reis foi tentado Só pra decorar E pra quem na antiga não viu Hoje tá até fácil julgar No sufoco é que vários sumiu E hoje tá querendo encostar E as vadias aqui na antiga riu Na fissura agora que é pá Meu triunfo é saber que após passar sede os nossos tá tendo água pra tomar E pra quem na antiga não viu Hoje tá até fácil julgar No sufoco é que vários sumiu E hoje tá querendo encostar E as vadias aqui na antiga riu Na fissura agora que é pá Meu triunfo é saber que após passar sede os nossos tá tendo água pra tomar Meu triunfo é saber que após passar sede E os nossos tá tendo água pra tomar